Alô, você! Estamos na BR-316, chegando na cidade de Floresta, Pernambuco. Pessoal, essa BR-316, ela começa no estado de Alagoas e termina no estado do Pará, você seguindo aqui em frente, ela liga Floresta, Belém de São Francisco. Pessoal, vamos falar um pouco de Floresta. Floresta fica uma distância de Recife, que é a capital de 435 quilômetros. Você vindo de carro fica uma viagem de 6 horas. A população de Floresta é estimada em 33.488 habitantes. Isso em formação do censo de 2021. Vamos seguindo aqui em frente. Aqui no centro, pessoal, fica o posto da Polícia Rodoviária Federal. Você pegando aqui à esquerda, você vai pegar a PE-360 que liga Petrolândia e Paulo Afonso. Vamos seguindo aqui em frente, que a gente vai para o centro de Floresta. Estamos na BR-316. Aqui vamos passar uma ponte sobre o rio Pajelú, uma ponte de 220 metros. Rio Pajelú, tem uma música de Luiz Gonzaga sobre esse rio, do Rio Pajelú. Vamos entrar para a direita, no sentido centro. Aqui estamos na Avenida Manuel Alves de Cavalho. Vamos no sentido centro. Floresta, Pernambuco. Aqui está o fim cabeiomera-se. E o fim materiais. , que bem suave um grande questi rio. Fui fácil, após os aqui estão coméridos também. Aqui é a nossa esquerda, você vai pro Sesc Floresta Entrando aqui, vai pro Sesc e vamos em frente Sinal fechado Floresta, mais uma cidade do sertão pernambucano Sinal está fechado Abril, cuida Floresta, pernambucano Aqui na frente A avenida se duplica Que é a avenida Manoel Alves de Cavalho Aqui no centro, uma quadra esportiva Uma praça infantil Aqui no centro, uma quadra esportiva Vamos entrar aqui à esquerda E vamos voltar novamente Circulando a praça Aqui é onde o pessoal dá uma caminhada A noite, de manhã Academia Da cidade Vamos entrar aqui à esquerda Aqui estamos na avenida Aldomar Ferraz É uma das avenidas principais De Floresta De Floresta Aqui do lado direito A delegacia Da Polícia Civil E vamos em frente Cuida Aqui pessoal Do nosso direito Do nosso lado direito Estamos passando Estamos passando Pela escola Pela escola Deputada Afonso Ferraz E vamos em frente É uma escola grande É uma escola grande Aqui do nosso lado direito Está a agência Do Banco do Brasil De Floresta O sinal está aberto Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Vamos entrar aqui À esquerda Aqui na nossa frente É o grupo escolar Júlio de Mello É uma das escolas Daqui de Floresta Na nossa frente Vamos Entrar novamente À esquerda Aqui Está em uma rua Vamos seguindo Aqui em frente Na rua Tito Rosas É uma rua Também Central Uma rua Do comércio Aqui Aqui vamos em frente Vamos entrar à esquerda Aqui Estamos Ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário Aqui na nossa frente Esse prédio amarelo A Prefeitura Municipal De Floresta Do lado direito O prédio verde É a Câmara Municipal De Floresta Câmara E Prefeitura Aí vamos entrar aqui À esquerda Vamos entrar Vamos entrar aqui À esquerda Na Travessa Energia Ferraz Aqui pessoal Interessante Dessa rua É o colorido Dessas casas As casas antigas Mas muito linda Muito linda Linda mesmo Top As cores Bonita Muito bem pintada Estamos aqui Do lado Do nosso lado esquerdo Na praça Antônio Ferraz Boiadeiro A gente segue em frente Top Né pessoal Top Deixa aí no comentário Que é que você já Das casas daqui De Floresta Do centro Tudo coloridazinha Muito bonita Mesmo Mas muito bonita Aqui pessoal Em frente Estamos na Catedral Senhor Bom Jesus Dos aflitos Catedral Senhor Bom Jesus Dos aflitos Aqui de Floresta Vamos Seguir aqui Pra gente fazer o retorno Atrás da Aqui Estamos na rua Antônio Ferraz Aqui está Catedral Vamos seguindo aqui Muito bonito Muito bonito Mesmo essas casas É uma rua inteira Do lado de outra Só essas casas Muito bonito Isso aqui é a noite Pessoal É top Aqui do nosso lado Esquerda É a quadra De esporte Tem umas Ávores Pessoal Aqui da rua Setenária Muito antiga As árvores Rua Rua muito bela Vamos entrar Aqui à esquerda Aqui na nossa frente É uma árvore Muito antiga Muito antiga mesmo A quadra A quadra de esporte Aqui do lado esquerdo Aqui Vamos passar Por trás da igreja Da catedral Essa é a parte De trás da igreja Vamos entrar Aqui à esquerda H wedi Ah 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 Vamos entrar novamente aqui A esquerda Aqui a esquerda Nós estamos entrando na travessa Inerte Ferraz A temperatura está quente Está marcando 37 graus Vamos em frente Vamos entrar aqui a direita E aqui estamos na Praça Major João Novaes Praça Major João Novaes Vamos pegar aqui novamente Na Avenida Tito Rosa à direita E vamos entrar novamente aqui à direita também Que essa rua É uma das ruas do comércio Também aqui de Floresta Boa comercial pessoal Aqui do nosso lado direito É o O açougue O mercado Vamos em frente Aqui estamos na rua Boa Pereira Boa Pereira Marcial Vamos entrar Aqui à direita e esquerda Aqui é uma rua residencial Aqui é a rua Teofones Torres Aqui Estamos na rua Teofones Torres É uma rua residencial É uma rua residencial Pernambuco Viajando no troller Aqui entramos à direita Prefeitura está em obra Vamos em frente Aqui estamos na rua Rua Major Rodrigues Moraes Aqui à nossa esquerda Fica o cemitério público Cemitério público São Miguel Aqui do nosso lado direito Velório Municipal São Miguel E do nosso lado direito aqui A escola Deputado Aldalmar Ferraz Esse prédio verde aqui E vamos em frente Continuamos na rua Major Rodrigues Moraes Vamos que vamos Aqui pessoal Do lado esquerdo Acho que não vai dar pra ver Por causa das árvores Mas tem a F-Cell Do nosso amigo Fabinho Um abraço Fabinho Aqui vamos Entrar à esquerda O sinal está aberto E aqui pessoal Estamos de volta na avenida Manuel Alves de Cavalho Sentido BR316 de volta E aí E aí E aí E aí E aí Floresta Pernambuco E vamos entrar à direita E aqui estamos de volta Na BR-316 Sentido Belém de São Francisco Pessoal Meu nome é Fernando Sou do canal Viajando no Troller Hoje eu tive um grande prazer De apresentar para vocês a cidade de Floresta Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário E se inscreva no nosso canal galera Me dê essa moral aí Valeu, cuida Até o próximo vídeo, cuida Tchau Tchau Tchau